Gente, a falta de água, um antigo problema enfrentado pelos moradores do bairro Engenheiro Taveira, em Aracatuba, pode estar chegando ao fim, viu? Se antes o bairro era abastecido por poços profundos, a partir de hoje a região passa a receber água captada do rio Tietê. A dona Marlene criou os dois filhos aqui no bairro Engenheiro Taveira. Ela é dona desse salão de beleza e sempre conviveu com um sério problema, a falta d'água. As pessoas trabalhavam, chegavam em casa e não tinha água para tomar banho, não tinha água para fazer uma janta com criança pequena. A população sofreu demais, demais, demais. E eu, com o salãozinho de beleza também, às vezes passava uma tinta na cabeça da cliente, depois ia lavar. Quantas vezes aconteceu isso de eu ter que comprar água mineral, porque não tinha para lavar a cabeça. O problema não é de hoje. Em 2014, um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, foi assinado entre a Samar e o Ministério Público para que a concessionária desse fim às falhas de abastecimento do bairro. O acordo foi firmado após instalação de inquérito civil para apurar a falta d'água. Isso foi um dos fatores que fez com que a empresa mudasse a fonte de abastecimento do bairro. Em vez de poços artesianos, a população de Taveira passou a receber água do rio Tietê. É uma obra muito importante que a gente vem realizando cerca de 3, 4 meses para atender cerca de 3 mil habitantes que existem hoje no bairro. Então foram implantados cerca de 6 mil metros de adutora, um custo de um milhão e meio aproximado. E não só para atender esses 3 mil habitantes, a gente já preparou todo o sistema para o crescimento da região. A Amanda enviou essas fotos para o WhatsApp do SBT Interior. A água está escura e com sedimentos no fundo do copo. Ela espera que isso não aconteça mais. A gente tem que procurar comprar galão de água. É insatisfação, porque a gente já está pagando pela água e a gente ainda tem que ter um gasto a mais por algo que a gente já está pagando no mês. E você tem a expectativa de que melhore agora com a água do rio Tietê? Espero que sim. A água hoje aqui é da mesma qualidade de toda a água que é abastecida na região da estação de tratamento do Tietê. Ou seja, vai melhorar, gente. É isso que a gente espera, que realmente continue melhorando o atendimento na cidade, que a população merece uma água de qualidade, já que paga pelo serviço.